Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mariana Godão Entrevista. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite. É você que nos acompanha. Nossa entrevistada de hoje já ocupou várias vezes as manchetes policiais. E a ex-doleira Nelma Kodama, ela foi a primeira presa na Operação Lava Jato. Ficou famosa quando tentou embarcar em 2014 para a Itália com 200 mil euros. Foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, por organização criminosa, evasão de divisas, por corrupção ativa. Foi a Nelma quem depois, na CPI da Petrobras, cantou Amada Amante, do Roberto K. Amada Amante, lembra? Você lembra, né? Pois é, e nessa semana, Mariana, ela voltou a ganhar destaque porque ela postou numa rede social uma foto exibindo a tornozeleira eletrônica que ela usa junto com um sapato de uma marca de luxo. Um sapato Chanel. É. Hoje, numa entrevista exclusiva, a Nelma Kodama revela como é a rotina com essa tornozeleira eletrônica e fala sobre os detalhes da prisão. Vamos lá? Vamos nessa. Então, vamos. Nelma, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que você tem uma restrição de horários para poder participar. De que horas até que horas você pode ficar na rua? Quando é que você tem que estar em casa? Como funciona a prisão domiciliar? Eu estou no regime aberto diferenciado. Ok, eu posso sair, então, a partir das seis horas da manhã e ficar na rua até 22 horas. Até às dez da noite. Cinco para as dez, vamos falar assim. É, depois você já tem que estar em casa. Já tenho que estar em casa. Pode sair para comprar pão? Pode. E você faz isso? Leva uma vida normal? Leva uma vida normal. Essa foto que você postou foi a foto que causou nas redes sociais essa semana. E aí muita gente falando do seu pé. Que pé horroroso, deveria ir a um podólogo, que pé cascudo. Essa foto é recente? Não, Mariana. Essa foto está no arquivo de uma entrevista, de uma matéria antiga, em meados de 2016. E, portanto, eu tinha recém saído da carceragem. Fazia dois anos, três meses e onze dias que eu estava presa. Portanto, não tinha podólogo, não tinha pé de curio ou manicure. Quer dizer, você saiu da... Você tinha acabado de sair da cadeia e você tirou essas fotos para a matéria da revista Veja. Foi isso? Isso. Como é que o jornalista te convenceu a tirar fotos toda produzida? Bom, Mariana, em primeiro lugar, quando a gente sai, a gente sai muito zonza, muito atordoada. Não tem noção nem do espaço, porque eu morei em dois por um. Então, ficar fora, falta até a área. E eu me recordo que fazia dois dias que eu tinha saído, e, por volta das nove horas da noite, tocou o interfone da minha casa. Eu levei um susto e atendi. E o porteiro falou que havia um advogado na porta da minha casa. E eu achei aquilo estranho. Falei, poxa, eu mal saí, já tenho advogado. Enfim, eu pedi, então, para falar com a pessoa. O porteiro falou que ele não poderia entrar. Então, eu falei, ó, por favor, me passa o telefone dele, que eu vou ligar. E liguei, e era o jornalista, que queria fazer uma entrevista. E eu acabei fazendo a entrevista. O que é que você quer esclarecer? Então, é assim. Eu me sinto, embora eu esteja um pouco tímida, nervosa, né? Eu acho que é a oportunidade de eu mostrar como eu sou. Não como, por exemplo, está escrito que eu sou ladra e que bandida e isso, aquilo. Você não se considera uma bandida? Não, eu não me considero uma bandida. Você não se considera parte de uma quadrilha? Não, não me considero. Mas você considera que você cometeu crimes? Cometi crime. Que crimes que você cometeu? O crime é o seguinte, o que é um crime? Independe se você vai roubar uma galinha ou se vai roubar milhões e milhões da merenda, dinheiro de educação, de saúde, de segurança. Crime é crime. Então, se eu cometi... Não, eu cometi um crime que, dentro da minha profissão, como doleira, ok? Então, era um meio no qual eu trabalhava com uma mercadoria que era dinheiro, ok? Então, é como se eu, ao invés de vender um carro, ok? Eu vendia dinheiro. Mas ser doleira é profissão mesmo? Olha, o doleiro no Brasil, né? O doleiro, tá? É uma profissão, desde que você faça de uma forma declarada, ok? Então, existem os meios legais que são... Que são... Historiados pelas normas das instituições financeiras, do Banco Central, COAF, etc., etc. Então, dessa forma oficial, o doleiro é uma atividade lícita. Mas da minha forma que eu fazia, não era lícita. Então, era uma forma de sonegar, de sonegar o imposto. Era só para sonegar o imposto ou era também para lavar dinheiro de origem ilícita? Mariana, se eu sou motorista de táxi, tá bom? Então, o que acontece? O passageiro entra no meu carro e, quando ele vai pagar, eu não sei de onde veio o dinheiro. Tá certo? Então, se era para lavar ou se era para ele viajar, ok? Por exemplo, a maioria da classe média viajou muito para os Estados Unidos. Quem é que daqui não foi viajar, não comprou dólares e será que todo mundo declarou? Então, cometeram um crime também. Obrigada. 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 Obrigado.